Olá, bom dia! Semana começando e a gente chegando aqui com mais um programa Pecuária em Alta para ajudar você a melhorar o seu sistema de produção. A gente quer te ajudar a produzir mais e melhor. Então hoje o programa ainda está mais especial, a gente tem ofertas para você que trabalha com a Pecuária em Leite Nacional, o Guilherme Marques está aqui com a gente e vai falar um pouquinho das ofertas, do que você selecionou para a gente hoje no programa, Guilherme. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Débora, bem-vindos ao programa Pecuária em Alta do Canal do Criador. Hoje nós vamos trazer uma novidade muito bacana e a gente também vai oferecer alguns produtos diferenciados que vem parte da bateria de leite nacional. Nós vamos estar com cinco touros super especiais que eu vou mostrar durante o programa, Débora. E como eu disse que o programa é especial, a gente tem produto novo também aí para reforçar o mercado e para reforçar o nosso time aqui no estúdio também no programa. A gente está com o José Rodolfo, que é o gerente de produto da Alta Embrio, nosso novo produto aí para você. Ele vai falar um pouquinho para a gente de como foi aí chegar com esse novo produto na Alta e como que vai funcionar a produção, já está todo vapor, José? Bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Pecuária em Alta. É um privilégio estar podendo falar aqui para vocês e trazer essa grande novidade que é o programa de embriões da Alta Genética, que vem para contribuir e muito para o melhoramento genético nacional e levar para o nosso cliente todas as ferramentas de maior velocidade de ganho genético. E, claro, Débora, nós estamos a todo vapor. Os nossos laboratórios estão produzindo embriões de altíssimo nível genético, de alta qualidade, com toda a garantia e segurança que a Alta Genética oferece para o seu cliente. José, o Brasil se desponta aí, né, quando o assunto é embriões. Como que vai funcionar esse produto aqui na Alta? A gente vai ter um laboratório próprio aqui dentro da central, né? As parcerias já estão acontecendo. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. É isso aí, Débora. A Alta Genética adquiriu uma tecnologia de embriões, um laboratório montado com a produção de meios, que é o grande segredo da nossa empresa, com um N de resultado muito consistente, com taxas de concepção excelentes, acima da média do mercado. E nós pretendemos, nos próximos anos, ainda investir mais nesse segmento, investir mais nessa biotecnologia e fazer com que ela cada vez mais seja escolhida pelo nosso cliente, que ela seja uma ferramenta importantíssima dentro do negócio do nosso cliente, com toda a segurança e respaldo que a Alta Genética sempre oferece para o mercado. Quando você fala em qualidade, falar de embriões também é seleção, né? A seleção de fêmeas, de doadoras. E como que funciona isso? Inclusive, o programa é novo, mas já tem doadoras, né? Não é isso? A gente tem até um vídeo preparado aí que a gente pode rodar aqui para falar um pouquinho dessa questão das doadoras. Como que funciona a seleção dessas doadoras? Exatamente, Débora. A gente, na hora de construir esse produto, nós nos desafiamos sempre a sentar na cadeira do cliente, entender quais que eram as necessidades do cliente e de que maneira a gente poderia entregar algo realmente diferente. E nesse sentido, nós pensamos e criamos dois produtos. O primeiro é o Embro Evoluxo, que são os embriões das próprias doadoras do cliente, com todo o respaldo da equipe técnica da Alta, no apoio na seleção, acasalamento de doadoras, o entendimento do plano genético dos nossos clientes, em quais características eles precisam melhorar dentro do negócio dele. E o segundo produto é o Alta Embro, que são os embriões com genética de parceiros escolhidos pelo time técnico da Alta e acasalado com os nossos touros da bateria da Alta. Ou seja, são embriões de altíssimo nível genético, de criatórios de anos de seleção e anos de investimento e melhoramento genético, que o nosso cliente pode ter acesso através de embriões de muita qualidade e segurança. Isso é certeza de alto resultado e certeza de retorno do investimento. Então, para a gente saber um pouquinho mais da importância desse trabalho de seleção, de doadoras, de embriões, eu te convido então, Zé Rodolfo, Guilherme Marques também, que vai falar com a gente daqui a pouquinho, que eu preparei uma reportagem para falar um pouco sobre o mercado de embriões, esse mercado tão expansivo, tão representativo para a gente, da importância dele e da Alta agora nesse mercado novo aí. Pode rodar o VT. Pecuária em Alta de hoje vai falar da tecnologia, da importância dessa ferramenta, que vem mostrando cada vez mais a força que tem para gerar bons lucros na pecuária. Segundo a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, acreditar e investir cada vez mais nas novas ferramentas tecnológicas é a garantia para conseguir melhor desempenho, eficiência e gerar maior rentabilidade na cadeia produtiva. A cada dia que passa, o mundo vem reconhecendo mais o crescimento e as excelentes condições sanitárias dos rebanhos brasileiros. Esse reconhecimento se deve também ao grande investimento em tecnologia e a Alta é exemplo disso. Se destaca por oferecer há anos todo um trabalho que envolve atendimento especial personalizado com excelência em coleta e processamento de material genético bovino. E agora, mesmo diante das incertezas enfrentadas no ano de 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus, os negócios envolvendo a genética de bovinos não param de conquistar espaço e a Alta aproveita esse cenário positivo e traz mais uma grande novidade para o nosso mercado. O Brasil é pioneiro no mercado de embriões, especialmente no mercado de FIVI. A tecnologia foi praticamente desenvolvida e aprimorada aqui no Brasil por causa do largo uso no campo. E é exatamente por causa desse mercado extremamente interessante, de grande volume, que a Alta, antenada com as biotecnologias de reprodução, resolveu investir nessa tecnologia e trazer para o nosso portfólio mais essa opção para os produtores. Um futuro promissor e bem otimista para o agronegócio no Brasil e no mundo. É uma técnica que ainda segundo o doutor e pesquisador da Faculdade de Veterinária da USP, Universidade de São Paulo, permite avançar até quatro gerações em uma e com qualidade. Excelente notícia, né, que a Alta está também entrando nesse mercado. A transferência de embriões, ela acelera ainda mais o ganho genético. Então, nós pegamos os melhores machos com as melhores fêmeas. Isso faz com que aquele embrião produzido tenha um ganho genético bastante considerável, acelerando o processo como um todo. Nós temos dois processos clássicos de produção de embrião. A produção de embrião em vivo, onde nós superestimulamos uma fêmea e inseminamos essa fêmea, fazemos com que ela tenha várias ovulações e colhemos o embrião já pronto dessa fêmea para ser transferida numa receptora. E temos o processo de produção in vitro, que é o processo hoje que tem mais crescido em todo o mundo, devido à sua eficiência e praticidade e custos operacionais favoráveis. É onde nós aspiramos os oócitos, diretamente dos ovários das doadoras, maturamos esses oócitos, fertilizamos e desenvolvemos eles em laboratório. Então, ele é feito in vitro, é feito na placa, né? E esse é um processo que o Brasil domina, foi líder mundial por muitos e muitos anos, para termos uma ideia, o Brasil foi o primeiro país a produzir há 15 anos já mais uma grande quantidade de embriões in vitro, mais do que em vivo, e liderou esse processo globalmente. E é um mercado muito promissor para o produtor, né? E fazendo com que animais mais produtivos sejam multiplicados com bastante eficiência. E do mesmo jeito que nós temos a IATF para a produção, para a inseminação articial, que foi uma grande revolução, nós temos hoje a TETF, a Transferência de Embriões em Tempo Fixo. Então, as receptoras hoje são programadas para receberem grandes quantidades de embriões no mesmo dia, né? Com alta eficiência, fazendo com que essa tecnologia seja hoje aplicada, certo? Com custo-benefício, muitas vezes favorável ao produtor. A alta é reconhecida no mercado pela qualidade e capacitação dos seus profissionais. E aí, ao entrar com um produto de alta tecnologia, adequado para as necessidades do criador, e muito bem assessorado tecnicamente, a certeza de sucesso é muito maior. Tá, então, pequeno gostinho aí, só um spoiler de tudo que vem pela frente aí, 2021, a gente ainda em março, mas já com esse produto forte aí, para te ajudar a crescer aí a sua fazenda, o seu sistema. Guilherme, como que fica aí para as fazendas? Fala para a gente um pouquinho da importância desse novo trabalho, para ajudar, especialmente para quem trabalha com a pecuária de leite agora. Nós conseguimos, na história da alta, trabalhar e criar os melhores touros. Eu não sei se todo mundo sabe como se constrói um touro. A equipe técnica da alta vai nas fazendas fornecedoras de genética e escolhe as melhores doadoras, propõe um acasalamento, e ali a gente faz a espera do nascimento do macho, escolhe, faz avaliação, faz tudo, para trazer um touro que vai ser o campeão de vendas, que vai ser o campeão das avaliações. Nós estamos simplesmente fazendo a mesma coisa. Nós estamos buscando, aonde a gente busca touro para alta, buscando aquelas doadoras, aquelas vacas super especiais, para fazer parte desse programa. E aí as avaliações, além da parte morfológica, qualidade de forma leiteira, força leiteira, aprumos, produção de leite, elas ainda entram em avaliações genômicas, avaliações de desempenho através dos sumários de cada raça. Então, o que a gente tenta fazer é escolher as melhores doadoras, como a gente faz para se criar um macho. Mas agora a gente está fazendo para se criar boas vacas, futuras doadoras, que o nosso cliente pode ter na própria fazenda. Essa é a função do técnico para descobrir isso. Então, assim, se você pegar a tradição, Débora, da alta, de sempre ter um líder de sumário em todas as raças, é isso que a gente está fazendo para o nosso cliente. Essa é a oportunidade também, quando a gente fala em genética. E tem muitas fazendas parceiras já, viu? Para quem quiser mais informações, é só entrar em contato com a Alta por telefone. Pode mandar um e-mail para o pecuarinhalta.com.br também. E agora eu te convido a preparar a câmera do seu celular para direcionar aí para o QR Code que aparece na tela para aproveitar as ofertas que o Guilherme Marquês preparou aqui para a gente. E a gente começa, então, falando do Harley, né, Guilherme? É isso mesmo. A gente separou cinco touros, todos os cinco touros, girolando, CCG, três quartos, e todos acima de mil quilos de GPTA leite. Começo com esse touro, que é o Harley Alta Fade 2R, já está aí. Aí é outra história. Como a gente já fica sempre contando história, todo mundo já sabe que eu gosto de uma história, nós temos que remeter à avó materna desse touro, Débora. A avó materna desse touro foi, é e sempre será a bigrande campeã nacional da raça girleiteiro, fécula FIV mutum, sanção na palma. A fécula foi campeã de torneio leiteiro, foi campeã de pis, melhor ubre. E acasalada com o Chan Roque, fez essa vaca chamada Mancha. Mancha Chan Roque, da Fazenda Mutum, foi adquirida pela 2R Jatai, produziu acima de 17 quilos, 17 mil quilos de leite na sua lactação. Uma vaca fenomenal, meio sangue, com essa genética todinha que a gente falou. E aí a gente pôs nada mais, nada menos, do que o Alta Fade na Mancha. O Alta Fade, senhoras e senhores, é o seguinte, só existem 4 touros no mundo, acima de 3 mil libras de produção de leite, lá da raça holandesa. O Alta Day é o número 1, que é um touro da Alta. O Alta Fade é o número 2, que é um touro da Alta. Ela é filha do Alta Fade, tá aí o Halley, filho do Alta Fade, que é o número 2, o segundo melhor touro para leite. E aí o resultado só poderia ser um, um touro com mais de 1.400 quilos de GPTA, tá aí para os senhores a 30 reais e o sexado a 130. Então é isso que esse touro carrega. Toda essa história e toda essa carga genética para leite, ainda sendo precoce de idade ao primeiro parto, suas filhas parem mais cedo que a média do rebanho. E eu já vou logo engatando aí a segunda oferta, para a gente não perder tempo, que agora o Guilherme vai apresentar para a gente o Caruso. Caruso, Caruso Monte Rei, FIV 2B da Miraí. Esse touro é campeão de pista, um touro maravilhoso. E filho nada mais, nada menos do que da Quelinha. A Quelinha, que foi a recordista vaca meio sangue de produção, vaca fenômeno da raça, vaca muito bem avaliada e recordista de produção. E aí, no pai, o Monte Rei. Mas o que traz esse touro para nós? Esse touro traz uma amizade muito grande do proprietário desse touro, o Eros, do Giro e Girolando, Fazenda Eros. E, principalmente, a fertilidade. Esse touro, hoje, é considerado um dos melhores touros para taxa de concepção quando você usa o sêmen desse touro. Touro acima de 1.300 quilos de GPT a leite, acima de 1.400, me desculpe. Um touro extremamente correto, um touro bonito na conformação e um touro de muita fertilidade associado a um GPT a leite de altíssimo nível, se colocando entre os top 5% melhores touros da raça Girolando 3 Quartos. Hoje, por R$ 31,50, um touro que está a R$ 35,00 na lista de preço. E a nossa próxima oferta, Guilherme, já aproveita aí, já chama aí o pessoal para a oferta do nosso terceiro touro do programa. O nosso terceiro touro parece cantor de ópera, né? Quando a gente fala é o Gasparov. O Gasparov veio da elegância gameta da NF Irmãos, uma vaca que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, prazer de trabalhar com ela. Essa vaca era uma meio-sangue, filha do gameta, uma vaca holandesa da NF. Irmãos, dois irmãos. E ela simplesmente, ô Débora, existe um conceito dentro da Girolando chamado vacas vitalícias. São as vacas que produzem leite durante toda a sua vida realmente, assim. São vacas de 10, 9, 11 crias que continuam produzindo leite. Só existem quatro vacas que produziram acima de 100 mil quilos de leite na sua história. 100 mil quilos de leite, Débora. É muito leite, só tem quatro. Só tem quatro na raça Girolando. E a elegância faz parte desse seleto grupo, que é a mãe desse touro, uma vaca acima de 17 mil quilos. E o Gasparov é um filho do Monte Rei e é um touro que tem mais de 1.300 quilos de GPTA leite. Então, o que ele mostra para nós? Primeiro, muito leite no seu pedigree. Segundo, longevidade no seu pedigree. Vindo da sua mãe, uma vaca vitalícia com mais de 100 mil quilos de leite. Terceiro, muita fertilidade e muita precocidade sexual, sendo um touro na prova, com idade ao primeiro parto, negativo. Ou seja, muita precocidade quando você usa esse touro dentro da sua fazenda. E para você garantir aí a genética do Gasparov, R$ 29,00, preço promocional e R$ 121,50, o preço sexado do Gasparov. Dimitri, Guilherme, o que você fala do Dimitri? Dimitri, um touro russo. Na verdade, Dimitri é um touro que veio lá de Perdizes, lá da fazenda do Zé Luizago, do nosso amigo Ricardo. Eles fizeram uma vaca excepcional chamada Estrelinha Fiv da Pez. A vaca que durante três anos, Débora, ela foi considerada a líder de produção de leite como primípara. Aquela vaca de primeira cria. Ela manteve esse recorde durante três anos consecutivos. A Estrelinha é uma super vaca. E aí a gente acasalou na época com o Altafad, que é o segundo melhor touro para leite da raça holandesa do mundo. E se mantém, incrivelmente, com essa evolução da raça holandesa, se mantém como segundo já há muito tempo. Já tem umas cinco provas que ele se mantém na cabeceira, acima de 3 mil libras. Isso representou muito leite para o Dimitri. Um touro acima de 1.400 de GPTA leite. Então, assim, precocidade sexual também. E uma família materna de muito, mas muito leite. Touro conhecido pela sua ótima performance, desempenho para fertilidade. Também. R$ 30,00 hoje, R$ 139,00 semissexado. Muito bem. Eu vou só reforçar os contatos, então. 3318-7777, código 34, e QR Code na tela para você garantir aí as genéticas que o Guilherme Marquez trouxe para a gente aqui no programa. Porque a gente vai fechar com o luxo. Né, Guilherme Marquez? É, a gente fecha com o luxo, né? Aqui na alta é tudo luxo mesmo. E aí a gente fecha com esse touro, que para mim é um ícone da revolução. Eu lembro direitinho de eu ir na Fazenda Oás da Divisa, e estando lá com o meu amigo Jorge, e também com o Serginho da SV Assessoria. Ou vamos ver um bezerro ali? E a gente apaixonado numa vaca, meio sangue, filha do nobre, que essa vaca tinha ido na extinta Expo Leite, que ficou no lugar da Expo Milk lá em São Paulo, e essa vaca bateu 90 quilos de leite no torneio leiteiro. Filha do nobre, uma vaca chamada Butique. E aí a gente pôs o Aftershock, um touro conhecido pela sua correção de aprumos, pelo seu tipo leiteiro muito expressivo. E nasceu esse touro, o luxo. Não tinha jeito de não chamar luxo, né? Vindo da Butique, a Butique só poderia vender luxo. E ele como bezerrinho lá na fazenda, eu olhei para ele e falei, poxa, eu quero esse bezerro. E aí a gente trouxe para a alta, esse touro se tornou um dos grandes vendedores de sêmen da alta no Girolando Três Quartos, principalmente que você vê nesse anterior dele, ele muito forte, né? Muito aberto. Um touro Três Quartos com essa força. É um touro Três Quartos preparado para o clima tropical. Muito leite, composto de ubre maravilhoso. E acredite, Débora, esse já é um touro. Mesmo você vendo ele aí, esse já é um touro provado. E touro provado tem que ter quase nove anos de idade. E olha o tanto que esse touro ainda se mantém lindo, maravilhoso, forte, com uma régua de linha de dor, expressidade que ele tem. E esse volume de capacidade digestiva que ele tem aí, do sistema digestório, não fez descer essa linha de dorso lombar. Touro provado, acima de 400 quilos, aqui não é genômico, tá? Aqui é prova. Aqui é filha avaliada. Aqui é filha nascida, criada e produzindo leite. Esse touro é um fenômeno. Esse touro já vendeu mais de 100 mil doses dentro da alta. Tá aí por 30 reais hoje sendo ofertado nesse programa super especial que a gente mostra o projeto de embriões. E eu não poderia deixar de terminar mostrando, pra mim, um dos melhores touros provados da história da raça girolando. É três quartos, que é o oásis da divisa luxo. Tá certo, Guiima. De uma forma rápida, você consegue dar uma pincelada pra quem acabou de chegar. Eu gosto de fazer isso, porque dá aquele gostinho pra pessoa correr lá no nosso canal no YouTube e assistir, né, o programa pra não perder nada, pra não perder a oportunidade de garantir essas ofertas aí. O que a gente apresentou hoje aqui de promoção? Nós apresentamos cinco filhos da mãe. É isso mesmo. Nós escolhemos cinco touros girolando três quartos, filho das melhores mães da raça. Todas, meio sangue, porque eles são três quartos, e todas recordistas nacionais de produção. Nós apresentamos o Halley, filho da mancha que vem fécula. A gente apresentou o Caruso, filho da recordista Kelinha. A gente apresentou o Gasparov, filho da recordista Vaca Vitalice Elegância. A gente apresentou o Asis da Divisa Luxo, filho da Boutique. E a gente apresentou o Dimitri, filho da estrelinha recordista Primibra. São cinco touros, cinco filhos da mãe. Chamo de filhos da mãe, porque todos são filhos das melhores mães da raça, a girolando meio sangue. E todos, ou com o GPTA-leite acima de 1.300, ou o PTA-leite provado já acima de 400. Ótima opção para os senhores. Não perca. Vou falar em filhos da mãe, também filhos do pai, a união da melhor fêmea com o melhor macho. Fala muito de embriões também. José Rodolfo, já aproveita e faz o convite aí para quem tiver qualquer dúvida, entrar em contato aí com você e saber mais sobre o alta-embrio. Exatamente, Débora. E é isso que a alta oferece para o nosso cliente. A possibilidade de você pisar ainda mais fundo no acelerador e melhorar e acelerar ainda mais o nível genético do seu negócio, através da produção de embriões das próprias doadoras da fazenda ou adquirindo a genética pronta da alta genética através de embrião, onde você vai encontrar muita força leiteira, saúde, ubre, conformação, pernas e pés, longevidade, enfim, todas essas características que nós criteriosamente selecionamos e entregamos no nosso embrião alta-embrio pronto para quem quer evoluir e levar ainda mais velocidade e ganho genético para o nosso cliente. Eu só? Está dado o recado então. Te agradeço muito pela companhia. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira com mais ofertas para você. e não se esqueça, acompanhe a alta nas redes sociais e para tirar dúvidas também e acompanhar o nosso programa de novo, é só acessar o canal no YouTube. Até semana que vem. Tchau! O programa Pecuária em Alta de hoje traz dicas essenciais para você que trabalha com a pecuária de leite. Olha só! A fase da criação de bezerras e novilhas leiteiras é considerada a mais importante. O gerente de neonatos e coordenador do programa Alta Cria, Rafael Azevedo, vai explicar porquê. Acompanhe. Quando nasce uma bezerra, os cuidados nos primeiros momentos da vida do animal são de extrema importância. Rafael Azevedo, gerente de neonatos e coordenador do Alta Cria, explica que como elas nascem sem nenhum tipo de proteção, as primeiras mamadas devem ser com colostro. O tipo de placenta dos ruminantes, no caso os bovinos, ele não permite a passagem de anticorpo da mãe para a bezerra durante o período gestacional. Então, quando a bezerra nasce, ela está totalmente desprotegida. E o que vai proteger ela é exatamente o fornecimento do colostro. Porém, esse colostro tem que ser um colostro de qualidade, então é importante que assim que a vaca vai fornecer o colostro, a gente avalie a qualidade desse colostro. Uma forma que a gente mais indica para avaliar a qualidade desse colostro é através do refratômetro do tipo BRICS. Esse refratômetro pode ser óptico ou digital, o importante é que ele seja calibrado. Outro ponto importante é a quantidade. A gente fornece no mínimo 10% do peso vivo da bezerra na primeira alimentação e dentro de 6 ou 8 horas, mais 5% do peso vivo da bezerra. Então, se a gente pega uma bezerra que nasceu com 40 quilos, ela vai receber 4 litros na primeira mamada e dentro de 8 horas, mais 2 litros. O tempo é um outro ponto importante. A bezerra assim que nasce, o mais rápido possível, ela tem que estar fornecendo esse colostro de qualidade e na quantidade correta. Ainda segundo o coordenador do Alta Cria, essa fase de criação de bezerras e novilhas é tão importante para a fazenda porque compreende o momento de reposição genética buscando sempre incorporar animais mais produtivos e saudáveis. Por isso, a orientação é para que o criador invista numa equipe bem treinada para saber fazer corretamente a colostragem nesse período. Assim, vai garantir mais eficiência. Hoje, no Brasil, a gente tem a opção de trabalhar com o enriquecimento do colostro fresco ou descongelado da fazenda. Então, se a fazenda utiliza um refratômetro BRICS para avaliar a qualidade desse colostro e quando ele não atinge o mínimo de 25% de BRICS, ele pode utilizar o colostro em pó de fonte natural, igual o colostro bovino em pó que a Alta trabalha, para fazer o enriquecimento ou para melhorar ainda mais o colostro da fazenda. Isso é feito de forma muito prática. Assim que ele obtém o colostro, ele avalia a qualidade. Se ele não é de qualidade, ele vai utilizar 15 gramas por litro para fazer o aumento de um ponto percentual da qualidade do colostro. Então, se eu tenho, por exemplo, um litro de colostro com 24% de BRICS e quero enriquecer esse colostro para 25% de BRICS, basta eu adicionar 15 gramas do colostro em pó para aumentar de 24% de BRICS para 25% de BRICS em um litro de colostro que acabou de ser avaliado. Esse colostro pode ser fornecido imediatamente para a recém-nascida. Outra boa alternativa, caso falte colostro fresco para as bezerras, é manter sempre um estoque de colostro congelado. É importante a fazenda avaliar o CBT constante desse colostro para ter uma garantia de qualidade sanitária. Na hora do descongelamento desse colostro, é muito importante que a fazenda tenha alguma alternativa de descongelamento. Hoje a gente pode trabalhar com as marmiteiras, a gente tem outras alternativas e utilizado, por exemplo, na cozinha industrial. E o importante é que essa água de descongelamento do colostro não esteja acima de 45, 50 graus Celsius. Então é importante que a fazenda tenha um bom modo de descongelamento e ao mesmo tempo uma boa forma de aferir a temperatura da água onde o colostro vai ser descongelado, evitando assim qualquer tipo de perda e garantindo a correta colostragem da recém-nascida. Aprender essas técnicas vai te ajudar a saber gerenciar melhor e conhecer bem os índices O-técnicos da sua fazenda, o que é fundamental para traçar metas, criar estratégias e assim alcançar os seus objetivos na pecuária leiteira. Legenda Adriana Zanotto